Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho. O Papa Francisco diz que quando queremos que a nossa pastoral, com um claro estilo missionário, chegue realmente a todos, sem exceções nem exclusões, nós devemos concentrar o anúncio no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Assim, uma proposta fica simplificada, sem, com isso, perder profundidade e verdade. E, assim, se torna também mais convincente e radiosa. Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas delas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus, manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O que conta é, antes de mais nada, a fé que atua pelo amor, como diz São Paulo aos Gálatas. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa, mais perfeita, da graça interior do Espírito. O elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo, que se manifesta através da fé que opera pelo amor. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o como nosso Senhor e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. E aqui o Papa diz que tanto os pastores, como todos os fiéis que acompanham os seus irmãos na fé ou num caminho de abertura a Deus, não podem esquecer aquilo que ensina com muita clareza o Catecismo da Igreja Católica. Isto é, a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Portanto, diz o Papa, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia. É que o Papa lembra aos sacerdotes que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas um lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. E a todos, diz o Papa, deve chegar à consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus que opera misteriosamente em cada pessoa para além dos seus defeitos e das suas quedas. Vemos assim que nós devemos comunicar cada vez melhor a verdade do Evangelho num contexto determinado, sem renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível. Um coração missionário está consciente destas limitações, fazendo-se assim fraco com os fracos e tudo para todos, como dizia São Paulo. Nunca se fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez autodefensiva. Sabe que ele mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento do Evangelho e no discernimento das sondas do Espírito. E assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. A igreja em saída, diz o Papa Francisco, é uma igreja com as portas abertas, como uma mãe de coração aberto. Sai em direção aos outros para chegar às periferias humanas, é correndo pelo mundo, é ao encontro das pessoas que estão precisando. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, colocar de lado um pouquinho a ansiedade para poder olhar nos olhos e escutar as pessoas. Às vezes renunciar a certas urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para quando este filho voltar, poder entrar sem dificuldade. A igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do pai. E aqui o Papa faz um convite, diz que um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo lado igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Mas o Papa dá mais um passo e diz Há outras portas que também não se devem fechar. Todos podem participar de alguma forma na vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. E nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por uma razão qualquer. E isto vale, sobretudo, quando se trata daquele sacramento que é a porta de todos, o batismo. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, diz o Papa, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso em um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais, que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é, diz o Papa Francisco, uma alfândega. É a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Se a igreja inteira assume este dinamismo missionário, deve chegar a todos, sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres, aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com o que te retribuir. Não devem subsistir dúvidas, nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Devemos afirmar-se em rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos sozinhos, nunca. Eu apelo do Papa, saímos, saímos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. O Papa diz, prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero, diz o Papa, uma igreja preocupada em ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar é que haja tantos nossos irmãos que vivem sem a força, sem a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, diz o Papa, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta. e Jesus repete-nos sem cessar, dá-lhes vós mesmos de comer. Usamos, pois, estes apelos do Papa e que Deus abençoe a todos nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.